Bom, realmente, é isso que eu falo. Não é questão de torcer para Grupo A e Grupo B. Aqui no canal eu sempre tento ir pela linha mais próxima do justo possível. E eu vejo muitas vezes que o Grupo A não tem esse senso de justiça, não. Igual eu falo, a Deolane várias vezes cita a Deus como se Deus estivesse do lado deles e não do outro lado, como se o outro lado fosse o diabo. Se acha demais, sim, muitas atitudes. Acha que pode mais. Enfim, a Babinha ainda vai contar muito mais coisas aí. A gente vai ver nos próximos vídeos coisas que ela viu dessas meninas, porque são meninas. Acho que a Péro tem 22, 23 anos, mas sim, parece que tem 16. A Bia tem 18, parece que tem 13, 12, enfim. Bora continuar acompanhando. Se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo.